Eduardo Melo, ele briga uma vez, briga de novo, perdeu a segunda dividida. Léo Paz, angustiado o torcedor do Criciúma, vendo o time só se defender no segundo tempo. E o Cruzeiro chega com o Jajá, na frente da área, limpou pra bater, dali! Gol do Cruzeiro! É de Jajá! Mandou lá no canto, nos agréscimos, é gol do Jajá, é gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro!